Eu estive em reunião com os ministros de comércio do BRICS em Delhi e nós avançamos muito em alguns temas, como por exemplo a facilitação de investimentos, nós estamos avançando também na área de serviços e assinamos um dememorando onde os países do BRICS vão buscar fortalecer as micro, pequenas e médias empresas. Nós sabemos que as micro, pequenas e médias empresas têm uma representatividade muito grande na geração de empregos e na geração de negócios. Isso vai trazer um ganho e um benefício muito grande para os países membros do BRICS. Como tem essa desconfiança que alguns investidores estrangeiros ainda tem em relação ao nosso país? Nós estamos trabalhando e vamos assinar na segunda-feira um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Esse acordo de cooperação e facilitação de investimentos é um acordo que é feito no âmbito da OMC, portanto tem todo o respaldo da comunidade internacional e isso vai trazer mais previsibilidade, mais segurança jurídica para os investidores. Esse acordo será assinado no âmbito de Brasil e Índia, não são todos os países do BRICS, é um acordo que vai ser feito bilateral. Então, aliás, será o primeiro acordo de cooperação, facilitação e investimentos com países da Ásia. O Brasil já assinou com sete outros países, os países todos da Bacia do Pacífico, na África também com Angola e com Moçambique e outros países menores. São sete países ao todo. A Índia será o oitavo país a assinar esse acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Isso vai trazer previsibilidade, segurança jurídica para os investidores. Eu dizia que, na reunião lá em Delhi com os empresários da Embaixada Brasileira, que o desconhecimento, o desconhecido causa certa desconfiança. Os empresários brasileiros não conhecem bem a China e os empresários chineses também não conhecem bem o Brasil. E essa interação e esse acordo visa fazer mais interação e, consequentemente, mais investimento. Consequentemente, se há investimento, há geração de emprego. E a previsão de valores? Quanto seria o investimento em curto prazo, digamos, um ano, dois anos? Nós não temos essa previsão ainda porque, primeiro, precisamos trazer essa segurança. Eu estava conversando recentemente com o embaixador do Itamaraty, que é responsável por essa área de cooperação internacional. E nós vamos fazer alguns eventos, inclusive, no Brasil, porque encontrei aqui em Delhi, na feira, na reunião com os empresários, na reunião que tive na Embaixada Brasileira com os empresários, tanto do lado brasileiro quanto do lado indiano, muito estímulo, muito otimismo. É preciso que isso se leve para o Brasil e haja um contágio dos demais que ainda tem certa desconfiança. Eu estou muito animado, muito empenhado para que isso aconteça, porque eu tenho dito que nós estamos, o governo do presidente Michel Temer, reinserindo o Brasil no cenário internacional, que estava um pouco abandonado e ideologizado. Obrigado. 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 Obrigado.